Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal PoiFocus em mais um vídeo no canal Completando aí já a meta de 3 vídeos, tô fazendo um vídeo extra do dia De um tema da Guarda Municipal de Belém, que a galera veio postando no grupo E também o colega Daniel mandou e reforçou esse tema do vídeo Que também o canal é feito pela contribuição de todos e todas Que agora tem que falar os dois gêneros, tem que diferenciar Não pode só o masculino representar tudo Mas antes de começar esse vídeo, você já sabe Se você não é inscrito, se inscreva Se você já é, deixa o like ou deslike, compartilha esse vídeo, toca a seritinha E tamo junto, se esse canal tá merecendo um valeuzinho Toca bem aqui numa sinetinha, que é um coração Você faz sua contribuição se o canal tá merecendo Mas se você preferir, também você pode fazer via Pix, no valor que você quiser Agora se você não puder uma coisa nem outra, você pode fazer algo que também ajuda bastante Que é deixar o like, o comentário, se inscrever e compartilhar é o principal Não pule as propagandas, porque assim você ajuda o nosso AdSense Que o AdSense de todo mês, mais um mês que nós conseguimos faturar aqui no canal E o canal também ainda é patrocinado pela plataforma Nova Concurso Bom galera, notícias que o colega Daniel me postou Valeu Daniel aí pela contribuição Fazendo aqui o vídeo, né, do que ele me mandou Sobre, olha só, proposta da Polícia Municipal vai para Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa no Senado Qual é a intenção, né? É transformar a guarda em uma polícia e constar no rol do 144 Que está no parágrafo oitavo Os municípios poderão constituir polícias municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços, instalações E a integração dos órgãos ou entidades executivas de trânsito municipais conforme a dispuser a lei Talvez seja isso, né, polícias municipais Porque o termo guarda acaba tirando delas essa questão aí da atuação extensiva É isso que eles querem levar, né Porque às vezes há certas condutas por parte da instituição Que às vezes os advogados acabam desconstituindo as provas por conta de algum tipo de ilegalidade Ou abuso de poder Ou ferindo o princípio basilar do Estado Democrático de Direito, que é a lei, né Então se não tiver previsto em lei O órgão, né, o Estado como um todo Ele não pode agir sob pena de tornar aquele ato ilegal Conforme o artigo 5º, inciso 56, né Que aquela prova não vai servir porque ela vai ser contaminada pela teoria da prova ilícita, né Eu acho que é o 56, Paulo É o 56 Beleza, porque o 57 é do princípio da não culpabilidade, o inciso 57 Não o artigo, né O inciso 57 do artigo 5º Bom, aí é que ela fala, né Que deve ser a mesma coisa que eu tenho aqui, ó Olha aqui, tá vendo Vitória aqui Guardas livres Que deve ser a mesma coisa, olha Uma vitória Vitória, a proposta da Polícia Municipal vai para a comissão e tal A luta da Fena Guardas pela criação da Polícia Municipal deu mais um passo importante A ideia legislativa ultrapassou a marca de 20 mil Após e agora será encaminhada para CDH Nessa comissão os senadores vão debater e proferir parecer sobre a proposta A Fena Guardas faz uma força tarefa nas redes sociais pedindo para que os guardas apoiem essa ideia A legislativa, mesmo com a quantidade de 20 mil apoios alcançada Ainda é possível apoiar no site Ainda é possível apoiar no... cadê? No site... ah, perdi aqui Perdi, 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 perdi Ah, no site Não é através, né gente É por meio e tal e tal Quanto mais a gente... quanto mais gente demonstrar apoio Mais força Apoio, né Mais força a proposta terá Por isso, a participação dos guardas É... fundamental Apesar de já existir proposta de emenda à Constituição Tratando da inclusão das guardas como órgão de segurança pública Que é a PEC 275 de 2016 Quanto mais os parlamentares sofrerem pressão para discutir o tema Mais força a proposta ganhará no Congresso Deveria repensar a redação dispositiva e dirimir com as dúvidas sobre a natureza judicial do órgão Constando de forma irrefragável A competência de policiamento preventivo e extensivo relacionada direta E eminentemente a prevenção do sistema de ordem pública Ah... com as pessoas Mas o termo polícia eu acho que Já tornaria isso mais robusto, né Qual a estratégia para apoiar? Ah, vamos à luta e tal Tipo, aviso o link para dar esse apoio Mas já está lá, né Enfim Muito... aqui é um link Daqui, eu acho que é dela aqui, né Acho que ela é guarda Aqui se deu um freio à expansão das guardas Que guarda municipal no Brasil vem atuando Fora de suas atribuições condicionais Veja o vídeo Ah, tá Isso aqui é interessante Na questão da jurisprudência lá Eu vou até deixar isso aqui Stand by Aqui, né Aí eu pesquisei aqui algumas cositas Olha só O uso da denominação policial como por corporações O projeto 1316 Determina que as guardas municipais também possam ser denominadas como polícias E que os integrantes dessa cooperação possam ser chamados policiais municipais A proposta está na canta O... Quem quando foi isso aqui, cara? Ah, foi passado O trecho alterado autoriza atualmente outras denominações Guarda civil, guarda civil municipal, guarda metropolitana Os guardas municipais como autênticos policiais administrativos da esfera municipal Já são detetores do poder de polícia administrativo Dessa forma, nada mais justo e tal e tal Bom, aqui no... No site da Fenas Guardas, né Que é importante, tá aqui, olha A questão da proposta Foi 30 de agosto Foi lá pra CDH do Senado E outras cositas que tem aqui, ó Porte de arma pra guarda Ampedir furto de moto Enfim Deve continuar agindo Defender representante sobre decisão, olha GCM deve continuar agindo Defender representante sobre decisão Que tira poder de polícia Isso aqui é uma outra coisa que eu vou falar Também, olha aqui, ó Guardas armadas de Manaus Começa a atuar em 3 de setembro, ó É... Aqui tem um projeto, né E tudo, eu não consegui ler tantas coisas Aqui como é que tramita, né Apresentação do projeto As casas revisoras Depois, análise pelas comissões E tudo, eu tenho um parecer E depois vai pra aprovação no Congresso E sanção e veto do Presidente É assim que tramita um projeto De lei, certo? E aqui tá a questão Da situação do... É... Do entendimento jurisprudencial Tá, então aqui fica aí o site Pra quem quiser, né Pra quem não conheceu o site da Fenaguardas Então, muito bacana poder Ter esse tipo de conteúdo Aqui no canal Porque o canal tem essa função, né Trazer conteúdo Pra que você tenha conhecimento Se não sabia, é claro Então, fica aí a Nossa contribuição Pra você conhecer As instituições Conhecer as Federações Aí de cada categoria Que é importante Tá bom? Bom, tema do vídeo É esse então Qualquer dúvida Qualquer contribuição Meu zap tá na descrição Desses vídeos Vocês podem mandar aqui pra mim Que eu vou ficar muito feliz Porque aí se contribui aqui Pra construção do canal Porque é vídeos diários Porque se eu não colocar Vídeo diário Olha Meu AdSense cai Vestiginosamente Então eu tenho que postar Vídeo, vídeo, vídeo Pro AdSense Ficar sempre lá em cima Tudo bem? É isso Meu nome é Paulo Canal PowerFoco Se você não é inscrito Se inscreva Se você já é Deixa o like Ou deslike Compartilha esse vídeo Toca a sinicinha Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau, tchau